Há momentos na vida da gente que não sabemos o que fazer Mas Deus nos diz assim Por que, por que você não para pra me ouvir? Por que insiste em você nem a rir? Por que você não ouve a minha voz? Por que, por que você fechou o coração? Por que eu sempre te estendi as mãos? Por que, filho, você está assim? Por que, por que você está agindo assim? Por que aos poucos se afastam de mim? Por que, filho, eu quero saber Por que, por que, me diga o que houve e vamos conversar Esqueça o passado, tudo vai mudar Estou sempre ao seu lado, eu cuido de você Por que, 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 por Tristeza nunca mais Por que, por que você está agindo assim? Por que aos poucos se afastou de mim? Por que, filho, eu quero saber O porquê Me diga o que houve, vamos conversar Esqueça o passado, tudo vai mudar Estou sempre ao seu lado, eu cuido de você Por que você ficar vivendo desse jeito? Deixando a solidão invadir o seu peito Viver desse jeito, assim não dá mais Por que não abre a porta do seu coração? Eu vou mudar de vez essa situação Tudo que te fere já ficou pra trás Por que você ficar vivendo desse jeito? Deixando a solidão invadir o seu peito Viver desse jeito, assim não dá mais Por que não abre a porta do seu coração? Eu vou mudar de vez essa situação Tudo que te fere já ficou pra trás Tristeza nunca mais Tristeza nunca mais